Bom dia pessoal, tudo bem? Olha só, já estamos entrando agora no nosso mini-blus, saindo aqui do Hotel Aures, com meu amigo Leonardo aqui ó, belíssimo hotel, bem confortável, e agora vamos sair para conhecer Abu Dhabi, enquanto isso, vejo aqui algum pouco das construções aqui em Dubai, e... ...nos acompanhando, que estaremos daqui a pouquinho em Abu Dhabi, realize a maior viagem da sua vida, viaje conosco!